Ah, eu já quero começar a chorar. Te amo, te amo, mas eu te amo tanto. Você é meu maior exemplo de mulher e de força. O principal pra mim é a sua humildade, a forma com que você trata as pessoas, a forma com que você cuida, que você ama, que você demonstra o seu amor, o seu afeto. E não só as causas lindas que você abraça, mas que você olha pra cada pessoa, parece que você olha pra cada coração e isso pra mim é muito raro e muito lindo. Quando você ainda era adolescente, eu fiquei me perguntando se eu errei alguma coisa com você. E hoje eu tenho certeza absoluta que se você mudasse alguma coisa não ia ser do jeito que eu pedi, vai ser do jeitinho que eu pedi pra Deus. Você é meu orgulho. Eu acho que você vai me dar mais orgulho ainda quando eu sacar que você... Eu sempre disse que eu tive a minha melhor mãe, eu tenho a minha melhor filha e eu vou ver a minha filha virando mãe. Minha relação não é de mãe e filha. Minha relação é primeiramente de amor. Depois de mãe e filha, depois de amiga. Eu sempre falo isso com o João, que eu quero muito poder demonstrar o amor da forma que você me demonstrou em casa, sabe? Isso pra mim é sem preço. Sim. 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 Sim.